E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala, galera, é o seguinte, a notícia que eu trago pra vocês aqui não é uma notícia muito boa, tá? Eu realmente fiquei muito triste, mas muito triste mesmo. Bom, a empresa desenvolvedora, tá? Do The Table 4 acabou anunciando realmente uma falência, galera. Então, provavelmente o jogo não vai continuar, a não ser que outra empresa, tá? Compre o jogo e continue aí o desenvolvimento. Acredito eu que isso não vai acontecer durante um bom tempo, tá galera? Realmente eles acabaram publicando, tá? Hoje, na data de hoje, 11 de 12 de 2023, eles acabaram publicando ali que não tiveram lucros, que realmente não conseguiram, questões financeiras. Bom, vou deixar o print aqui na tela pra vocês verem aí, tá? A parte em inglês e a parte que eu traduzi também em português. Então tá lá no Twitter dele lá mesmo, lá eles colocaram a foto e comunicaram que realmente não vai mais continuar o game. Realmente a empresa faliu e infelizmente, mano, esse jogo aqui, na minha opinião, tinha muito futuro, um jogo muito bom. Tava curtindo pra caramba, jogando com o F. Gomes, com o Juliano, a gameplay tava da hora. Bom, eles prometeram também que vai deixar os servidores abertos, mas não deram data até quando, né? Não sei quanto tempo vai continuar os servidores abertos aí. E pessoal, se você pensa em comprar, cara, nem compre então, porque realmente acabou falindo. Anunciou hoje mesmo. Bom, eu acabei gravando uma gameplay aí, tá? Vou deixar essa gameplay pra vocês. O jogo é da hora, eu curti. Eu acredito que tinha muito potencial, né, mano? Muita gente tá comparando, ah, o DayZ com o jogo. Não, galera, são ideias diferentes, tá? DayZ pra mim é o primeiro jogo, é o jogo número um que eu sempre jogo no canal. Porém, esse jogo, na minha opinião, tinha muito potencial, tá? Vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem entrar lá no Twitter deles lá e dar uma conferida, beleza? Bom, infelizmente, então, declaro pra vocês que The Day Before acabou falindo e não vai ser, não vai ter continuação desse jogo aí, infelizmente. Bom, fica com a gameplay, espero que vocês gostem de verdade. Tô muito triste, galera, porque eu sei que vocês estavam gostando das lives. Pô, da hora, tava pensando até em colocar uns vídeos aqui. E esse vai ser meu primeiro vídeo e talvez o último vídeo do jogo. Um grande abraço, fique com o vídeo. Já era The Day Before, muito triste, mas fazer o quê? Vida que segue. Valeu, galera, tamo junto e não comprem o jogo, valeu. Vai lá, vai lá, vai lá, não, para aí, para aí, para aí, na moral, para aí, para aí. Tira uma foto, vai, vem cá, vem cá. Valeu, para aqui, para aqui. Vai lá, os dois. 3, 2, 1, olha o flash, hein. Um carro da polícia aqui, vamos ver. O meu tá 39, velho, com a live. Antes tava 70 também, fora da live. A live tá 39, velho, 40, no pau, velho. Porra, a live pesa muito, mano, com esse PC. Ah, é que aqui é a Delega, onde a gente tá. Ai, caralho, então vamos meter o pé daqui, então. É, aqui é a Delega, ó. Ah, você tá um lado da Delega? É que eu tô, eu tô do outro lado aqui. Um cara aqui, um cara aqui. Quem que é esse aqui? Não. Acho que eu matei um cara aqui. Matei um cara, matei um cara, tá full, tá full do full. Eu vou lutear ele, hein. Pega, pega tudo. Puta, ele tá com a Mi. Como é que esse cara bugou aqui? Tô luteando, hein. Mano, o cara tá luteadão, filho. Ricão das paradas. Tô na rua da festa, Delega? Aham, tô aqui, já era. Lutei o cara, lutei o cara. Peguei tudo do loot dele. É que tá lá em cima, na Delega. Ai, 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 tomei, tomei, não, não. Cadê você, cadê vocês? Cadê vocês, vocês, vocês? Eu só atirei pra dar uma cobertura. Boa, boa. Ai, tomei das costas, morri. Tem mais um na rua. Caralho, cadê esse cara? Tinha um na Delega, e um na rua das minhas costas. Merda. Ai, travou meu jogo. O Juliano morreu também? Não, tô tentando achar os caras. Ai, ai, ai. Ai, merda. Ah, morri. Ah, tomei em costas, cara. Passou uma folha aqui que eu achei que era um player, velho. Vindo correndo. O cara tirou de pistola, né? Parece pistola. Ai, boneco, caraca, não. Vai, vagabundo, meu FPS tá alto aqui. Vem que eu vou te dar uma bala agora. Eu achei um Play 5 aqui. Nossa, deve valer a fortuna. Não tem espaço pra pegar. Ai, fodeu. Tá aqui, ó, nesse lixo aqui, ó. Tomando uma soda aqui, hein. Caraca, fi, é Estados Unidos, Estados Unidos que joga Play 5 no lixo. Só no Brasil que não. Tô vendo o player, tô vendo o player. Correu lá, ó. Olha na frente, ó. Tô mirando lá, ó. Lá, 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 lá. Pra lá, vamos lá, vamos lá. Vou pegar ele na BK. Vamos dar um pular aí, vó. Tá difícil. Mas vamos pular. Tá parado, paradinho o cara, mano. Puta, não quer pular, gente. Vamos dar um pular. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. A gente tem que fazer a volta. Não tem que fazer a volta porque o bonequinho não quis. É pra esse lado aqui, velho. É, reto aqui na frente. Conseguiram conseguir não? Sério? Sério, não conseguiu pular. Vai. Cadê o cara? Vocês estão vindo atrás, é vocês, né? Vocês dois aí, né? O cara veio pra cá, o cara veio pra cá. Perdi visão dele, viu? Deve estar por aí, velho. Algum lugar. Tem algum lugar pra lutar aqui? Não, calma aí. Vamos focar no play, pô. Ah, não, não. Acabou que ele parou. Ah, entendi, entendi. Pode ser, é verdade. Aqui, ó. Esse prédio aqui, eu acho. Será que não? Pode ser. Tô tentando ver. Tem uma lojinha ali atrás ali, ó. Tem uma lojinha ali atrás ali, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O brunch, o hotel, o brunch. Tô vendo, tô vendo. Aqui na minha frente, na minha frente, na minha frente. Tô vendo. Aham. Dá ele parar. Cadê ele? Tô vendo, tô vendo. Tô atrás do carro. Aham, parou. Ah, tô vendo, tô vendo. Correu, correu. Vamos seguir, vamos seguir. Deixa ele parar. Ele para para o outro chá, vai tomar, lá. Merda, não tinha munição. Caraca, borracha. Ele vai parar no outro carro, ó. Acho que eu acertei, hein. Parece carro de polícia. Aham. Ele tá ali, ó. Tá ali, ó. Cravou em mim, você viu? Vai, safado. Dá a cara aí. Acho que eu acertei, hein. Eu peguei ele. Cabeção lá. Morre, carniça. Tá, tá se rilando. Onde é que tá o carro? Traz do carro de polícia. Não tem respiração, vai, para trancar. Vocês estão vindo junto ou não, né? Eu tô um pouquinho para trás, só meio relay. Olha, ele correu, ele correu, ele correu. Tá atrás do carro. Aham. Vou dar o rush da garça no silêncio desse cara. Matei. Opa, calma aí, que é eu, eu. Ah, acho que eu atirei nele. Não, matei ele já. Matou. Matei. Nossa, aqui já era. O cara tava rico. Meu Deus, não cabe coisa. Caraca, cara. Ele não tem mochila? Ah? Ele não tem mochila? Pega a mochila. Aí, bolo. Coloquei, pega aqui, pega aqui, que sobrou coisa aqui. Preciso tomar o leitinho. Ai, o leitinho! Pera aí, vou organizar meu loot. Calma aí. Pronto, pega aqui, que sobrou coisa. Eu tô sangrando, vou ter que me recuperar aqui. Boa, matei ele. Velho, boa. O cara tava de automática, velho. Aí sim. Mano, eu achei um rádio. Tem um rádio na minha mochila? Ah, não, não é não, não é não, não é não. Pensei que era. Pô, tu tá aí, mocatão, com esse bonezinho pra trás. Ah, sou vida louca, né, Juliano? Respeita nós, pô. Toma, mexer com nós, safado. Aqui nós é foda. Aqui é os trapalhões. Os trapalhões atrapalhados. Dei logo um rushão nele. Vambora, vamos. Tchau, bora. 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 Caramba, galera. Deu bom aqui a gameplay, hein. Ripamos os caras, fi. Você tá com bonezão também, Juliano? Deixa eu ver seu bonecazão aí. Deixa eu ver. Também, ó. Ah, mas tem que trocar essa camiseta aí. Tá parecendo um velho, mano. Agora eu tô de novo. Oh, aí a tropa do bonezinho pra trás, fi. Oh, vou até entrar no teto solar desse carro aqui, na moral. Aí buga aí, eu fico aqui dentro. Deve ser loja de relógio, né? Joia, sei lá. Ah, não sei. Vamos entrar. Vou tentar um alarme, pode? Porra. Dá um cover aí, hein. Cadê entramos? Vamos lá. Vou mandar. Aqui, bugou a mesa, né? Sete. Tá aparecendo bancada pra ti aqui ou não? Quatro. Tá, uma mesa aqui. É, pra mim não tem mesa. Ah, moleque! Que eu acertei o alarme! Respeita, pô! Toma na cara! Não vai sonar o alarme. Pode lutear tranquilo. Aqui é nóis. Caraca, primeiro alarme que eu acerto nesse jogo. Nunca acertei um alarme na minha vida. Foi o número. Foi o número. Ah, aí você também tá querendo, né? Não, eu ia dizer, João. Meu nome é HC. Eu vou lembrar... 8493, olha, nessa live. Você viu? 8493, é isso mesmo? Acho que foi isso. 8493. Tem espaço aí, tem uma aguinha aqui, ó. Pior que eu não tenho. Não tem, Juliano. Espaço. Como sim, espaço, então? Achei um perfume aqui, mano. Vou pegar esse perfume. É, tentei de marchar. Ficou uma chave de fenda aí, ó. Se quiser pegar a chave de fenda. Caraca, agora eu mentei. Só de eu acertar esse bagulho, eu ganhei o jogo já hoje. Tem um leitezinho. Quem gosta de leitezinho aqui? Quer levar o leite, alguém? Leitinho. Aqui, ó, na geladeira aí, ó. Se tiver espaço, eu tô sem espaço. Vocês também estão sem, né? É, não. Tô, tô sem. Deixa eu ver se dá pra tomar ele aqui, né? Ah, tem que pegar na mão, eu acho. Pra mim, tá tudo bugado essa loja. Eu não tô vendo quase nenhum móvel nela. Sério? Vamos vazar, então. As coisas estão tudo voando pra mim. Bixi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.